TV Informativo, aqui o Vale se vê Olá, bem-vindo para o programa Fala Juídica, nós vamos retomar a entrevista com muita sapiência, foi o doutor Johnson, da vara de família de Lajeado quando foi no seminário sobre justiça restaurativa semana passada nós estávamos comentando sobre a eficácia de uma justiça que restaura o conforto entre as partes que muitas vezes vem a justiça muito distante e daqui a pouco, como tu mesmo frisou um exemplo como se uma tribo de pessoas se reunisse ao redor do fogo, os grandes, os antigos, os ancestrais, se reunisse vamos resolver isso e essa frase para ti me fez ver assim que muitas vezes a justiça está muito longe de uma solução quando as partes tem uma solução de surpresa que até surpreende o próprio juiz e eu vi isso aí, eu vi essa tua colocação e me fez sentir assim me parece que essa justiça que tu me apresenta é uma nova maneira de conciliar conflitos que muitas vezes o próprio juiz não consegue atingir então, primeiro, bem-vindo ao nosso programa eu fico muito feliz de estar aqui, doutor Johnson e começo com uma pergunta como as partes, como os interessados conseguem chegar a essa justiça e nós falamos nos bastidores uma coisa muito importante que tu aventou e que é fruto do nosso sistema de Lajeado que Lajeado cresce, Lajeado é uma cidade comercial comercial, ou seja, nós temos bons comerciantes bons credores e que daqui a pouco ficam devedores e tu desse um exemplo assim eu sou um devedor e quero eu estou ganhando X e meus débitos são 3X eu quero fazer um acordo com eles e tu me assinou que isso pode existir então, eu queria que tu me aventasse para a gente mostrasse primeiro como eu chego a isso qual é a função prática para um comerciante que é como tu diz e uma coisa muito interessante que tu falaste semana passada, doutor é aquela situação assim da vítima que muitas vezes a vítima é ouvida 15 minutos mas a vítima não sabe o que aconteceu e para ela não existiu uma resposta ao contrário ela foi apenas um instrumento de uma coisa que daqui a pouco ela nem sabe o que foi então, são coisas muito importantes que o senhor colocou que realmente eu vejo uma aproximação, um interesse da sua pessoa e principalmente do Poder Judiciário de cada vez devagar e seguro aproximarmos dos conflitos que muitas vezes são relacionados às vezes numa só audiência e numa audiência dura como aquela que a gente tem aquela positivista que quer nós temos que ter um polo ou culpado inocente ou procedente, improcedente e não é bem-vindo ao programa com a autora do litígio mais uma vez, doutor Mar com a satisfação e convite toda vez que convidado estarei aqui nós temos que dividir duas coisas importantes a semana passada eu falei sobre justiça restaurativa que é um método ela é um método alternativo de solução de conflitos na área criminal e na área do ato infracional aqui em Lagiado nós vamos começando a aplicar na área do ato infracional que são os crimes praticados por adolescente e isto é do âmbito do Juizado Especial do Juizado Infância e Juventude vamos expandir a justiça restaurativa e aí o projeto é um pouco maior por isso que eu digo nós estamos lançando uma semente vamos ter uma central a primeira no foro a segunda eu pretendo seja comunitária quem sabe teremos daqui a dois anos uma central de práticas restaurativas no Conservas no Santo Antônio que bom que ótimo que ótimo levar esses espaços de cidadania para estas camadas da população mais vulneráveis mas primeiro temos que dar consistência para depois levar ao mesmo tempo falando ainda em justiça restaurativa nós já estamos capacitando educadores sociais e professores ou seja profissionais da área da educação tanto da rede municipal e a rede municipal está entrando com muita força e a rede estadual também eu já participaram das capacitações mas eu terei um encontro agora com a terceira coordenadoria regional de educação e nós vamos para levar os círculos de construção de paz para dentro das escolas para que nós consigamos formar facilitadores em justiça restaurativa não só entre os professores não só entre os técnicos de educação não só entre os dirigentes escolares mas também entre os jovens e te digo mais vou mais além nós já temos aqui em Lajado duas experiências escolares que eu conheço uma no Érico Veríssimo e outra no Irmã Branca e temos já uma experiência em círculos de construção de paz dentro da Islã a cultura da justiça restaurativa não é estranha para Lajado Dr. Marco ela já é praticada todos conhecem o objeto da palavra porque dentro do círculo restaurativo objeto da palavra como se dá o ritual de um círculo porque um círculo restaurativo não é nós sentarmos aqui todo mundo vai falar todo mundo vai dizer isso não 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 ele tem todo um ritual ele tem uma declaração de abertura todos sabem o que estão ali como é que vão falar a comunicação violenta é uma técnica muito importante ou seja a pessoa vai aprender a se manifestar de forma não violenta a comunicação que se chama CNV é muito praticada e Lajado nós já temos esses exemplos ainda que não feitos assim de uma forma metodológica não feito de uma forma fundamentada bom isto é justiça restaurativa que começa no âmbito do poder judiciário e ela vai se espalhar pela comunidade isso eu acho muito importante principalmente nas centrais comunitárias depois de uma consistência e paralelamente nas escolas porque a escola hoje ela é um palco de muitos conflitos né entre adolescentes e conflitos que hoje como é que eles são tratados ocorreu um conflito dentro de uma escola chama a brigada militar a brigada militar como ela e nós temos profissionais da brigada militar eu tenho participou dessa primeira capacitação a delegada Márcia Bernini e a capitã Carine Carine Soares Brum então eu trouxe a brigada militar trouxe a polícia civil o ministério público os assistentes sociais psicólogos professores esses 25 que foram os primeiros capacitados nós eu estou com uma rede toda eu estou capacitando uma rede toda para nós termos desenvolvermos essas culturas e junto com a brigada militar e também com a polícia civil a brigada militar implantou um projeto do qual eu apadrinhei o projeto esse de audiências de conciliação em delitos de menor potencial ofensivo e até essa semana tive a grata satisfação de receber a revista da Associação dos Oficiais da Brigada Militar onde tem a entrevista com o 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 e ali tem uma outra página comigo como um dos incentivadores estimuladores porque isto é um processo a brigada militar tomando também uma outra tendo uma outra vertente não só aquela vertente da força policial mas também uma polícia pacificadora uma polícia uma polícia militar que ela é o braço o braço duro do Estado mas para determinados delitos ela não precisa ser o braço duro é um braço pacificador e já estão fazendo ao mesmo tempo a mediação penal dentro das delegacias e o que que acontecia lavra um TC e vai para o fórum uma audiência já faz lá o acordo traçou o papel para o juiz homologar como é que a gente faz para fazer isso doutor eu tenho vários processos assim eu tenho um processo estrela do conflito de vizinho eu vou dar um exemplo prático como litigante conflito de vizinho que vai acabar em morte mas não mas ele está judicializado já está judicializado não o que pode o que pode o que pode agora nós vamos trocar para mediação vamos trocar agora vamos nós há pouco tempo instalamos eu sou o juiz coordenador é mais outra é mais outra é mais outro cargo que eu estou exercendo juiz coordenador do centro judiciário de solução de conflitos de cidadania mais conhecido com a sigla de SEJUSC que ali o palco é o palco da mediação já estamos numa fase um pouco embora não faça o mês que houve a solenidade de implantação né e já estamos trabalhando já com várias sessões de mediação né e aí se pode pedir na comarca né pode pedir na comarca porque esse centro judiciário aqui de Lagiado ele pode atender qualquer uma das comarcas do Vale do Itacoari a mediação é uma irmância e a mesa da justiça restaurativa a mediação também é uma forma alternativa de solução de conflitos em que na base do conflito e principalmente nessas relações de vizinhança relações continuadas que as pessoas vão continuar se relacionando né e que uma sentença não vai resolver o conflito não vai resolver o conflito cada um vai receber a sentença depois de prova disso contestação né recursos e tudo nunca vai nunca vai resolver aquele conflito porque aquele conflito ele não tem base jurídica ele tem base sociológica né então dentro do espaço do campo da mediação né como uma forma alternativa se pode se resolver este conflito a mediação ela hoje está aí nós já estamos com sessões de mediação quase que diariamente já com uma equipe também de 25 capacitada né trouxemos já tínhamos aqui no Vale do Itacoari já mediadores judiciais capacitados né e que já estão trabalhando e essa semana obtivemos resultados muito positivos no campo da mediação e a mediação o Sejusk que funciona no sexto andar e aí eu vou dizer assim até para transmitir a chefe do cartório do Sejusk do centro judiciário é a minha assessora Marise ela está ali agora ele funciona é do outro lado tem um cartório de um lado e do outro lado está lá Sejusk bem grande é só chegar ali e levar né a sua reclamação o seu caso para ver se se enquadra dentro porque o Sejusk pode fazer até pré-processual não precisa ter um processo judicializado e as questões um dos projetos do Sejusk esse projeto é desenvolvido pelo Judiciário do Rio Grande do Sul inclusive o Rio Grande do Sul ganhou um prêmio Novare há dois ou três anos atrás o projeto do superendividamento a pessoa está aí com está superendividada né vários vários débitos com lojistas enfim né ele pode reunir todos aqueles carnês ir até o fórum né e pedir né claro de forma pré-processual assim não tem processo ele pode pedir que o Judiciário convide os credores dele e é convite não é intimação nem citação é pré-processual convite para os credores irem até o fórum e lá sentados com ele ver a capacidade de pagamento dele né e renegociar aquelas dívidas de forma que ele consiga pagar com o que ele tem né e os credores receber é muito melhor do que ele simplesmente decidir olha eu não tenho dinheiro não vou pagar o credor vai ter que ajuizar seja lá uma ação de cobrança uma ação de execução custos elevados custos elevados enfim né e poderá não exatamente levar dois três anos e ele pode sentar ali com o devedor né os dois três credores podem sentar ali com o devedor né e de acordo com a capacidade de pagamento dele né fazer uma um plano de pagamento né é quase que uma recuperação judicial de uma empresa né ou uma concordata né ou seja é uma moratória vai estabelecer prazo e ali se faz um termo de entendimento né e se forma um título executivo entra pré-processual e vem pra homologação judicial e sai um título executivo né sai um título sai formado um título executivo sai uma sentença eles chegam ali discutem junto com o mediador né discutem depois o mediador vai dar a formatação jurídica pra aquele entendimento ali homologado e depois pelo juiz homologado depois pelo juiz formado o título judicial fica lá no sejus que se alguém não cumprir né importante e a gente tá misturando os assuntos mas é importante importante mas porque são muito parecidos né na justiça restaurativa que trata do 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 ato infracional não é sentar num círculo fazer um acordo de entendimento não o importante é o pós-círculo o acompanhamento do cumprimento daquele acordo né tudo que foi tratado ali naquela naquele 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 círculo de construção de paz ele vai virar um documento formal né e que aquele adolescente que se comprometeu a ressarcir a vítima dos danos que é o que mais acontece é o que mais acontece se comprometeu a ressarcir a vítima dos danos né ele vai ter que provar né a vítima vai trazer o recibo né ele vai ter que provar que está indo à escola né ele vai ser acompanhado né porque aí nós temos o órgão executor das medidas socioeducativas ele vai ser acompanhado né não se resume naquele círculo ali não vamos chegar ali no fórum agora vamos fazer um círculo de construção de paz sai todo mundo paz e amor dali de dentro não ele vai ser absolutamente acompanhado rigorosamente acompanhado tudo aquilo que for tratado outro aspecto muito importante tanto na mediação como na justiça restaurativa a questão da confidencialidade tantos facilitadores na justiça restaurativa que esse é o nome técnico que a lei dá tanto os facilitadores na justiça restaurativa como os mediadores tudo o que eles escutam ali dentro eles tem o dever de guardar sigilo eu jamais como juiz posso chegar para um mediador e perguntar para ele o que aconteceu ali dentro eu não posso perguntar para um facilitador o que aconteceu ali dentro porque eu sou juiz aquele círculo pode não dar certo e vai prosseguir um processo eu não posso ter a minha convicção formada a partir de uma de uma eventual confissão ou de algum na mediação especialmente que aí a mediação é mais para questões de família e cíveis em geral o que ele vai tratar isso o mediador quando começa uma sessão de mediação ele tem todo um ritual que ele vai explicar tudo isto vai dizer olha o que vocês disserem aqui dentro desse espaço não pode servir para absolutamente nada isso não é o mediador que diz não é o juiz que diz isso é a lei que diz se eu chegar para um mediador de um dos mediadores judiciais e dizer o que o fulano disse na mediação eu não posso ser juiz do processo eu não posso julgar aquele processo eu estou impedido de julgar por suspeição ou seja por conhecer uma eventual admissão de um fato uma confissão uma admissão de um fato que a pessoa vai ali relatar então a confidencialidade é um dos pilares uma das bases fundamentais tanto da justiça restaurativa na área do crime como na área cível da mediação é muito importante esses são pedras angulares até porque o juiz ali ele não ingressa dentro daquele espaço o espaço é dentro do fórum mas ele é um espaço em que ele deve ser ocupado e por isto que eu estimulei muito a formação de equipes técnicas multidisciplinares porque isso não pode ser só para nós doutor Marco Meiria não é só para os profissionais do direito esta semana teve uma sessão de mediação em que estavam profissionais da área do direito a psicologia e da assistência social é que luxo claro uma equipe de mediadores multidisciplinar alto nível tem todos os aspectos da ou seja humana está ali eu estou formando e capacitando o poder judiciário capacitando profissionais na justiça restaurativa já disse profissionais da área do direito mas assistentes sociais psicólogos professores educadores sociais enfim buscando o conhecimento múltiplo por quê? porque nós tratamos com o ser humano nas suas nos seus múltiplos aspectos e principalmente dentro desses espaços o que mais o que menos nós vamos tratar é de abrir um código e dizer olha tu cometeu tal crime tu cometeu isso não tu vai ser responsabilizado pelo ato que tu praticou tu vai ser responsabilizado pelo ato que tu praticou mas tu não não tem uma denúncia ali não tem um ato formal de uma denúncia catalogando é mais essa forma através do diálogo e através desta desta motivação buscar esse restaurar de relações sociais isso diminui se conseguir atingir minimamente esses objetivos a gente consegue retirar muita gente principalmente das drogas da violência cada vez mais crescente dar um estudo um trabalho enfim socializar aquele que está dentro de uma família e aí os depoimentos os relatos de que eu já presenciei são assim impressionantes olha eu pensei que o meu mundo ia ser o mundo do crime e encontrei a minha vida mudou radicalmente e essa vida não se muda não se muda e aí eu estou tratando de adolescente essa vida essa vida não se muda eu mandando ele lá e aí falo de uma outra coisa que eu não gosto muito de falar do custo isto aqui mesmo que eu tenha que um ato infracional mais grave mesmo que eu tenha que recolhê-lo para a fase deixa eu aplicar aí uma pena de dois anos de internação esse adolescente vai custar para a sociedade dois anos de internação na fase ele vai custar aí algo em torno de um milhão de reais num círculo restaurativo em que ele vai reparar a vítima que ele vai pagar pelo que ele cometeu ele vai pagar pelo ato que ele cometeu e ele vai ter uma série de outros compromissos isso não vai custar nada uma economia dos cofres do judiciário vou dizer não não uma economia para a sociedade um adolescente na fase custa muito mais do que um preso aqui no presídio um adolescente ele tem toda uma estrutura dentro da fase e vai sair da fase de que forma ele vai sair da fase ou como entrou ou pior do que entrou geralmente pior geralmente pior e aqui nós aqui dentro desse eu digo assim desse pacote restaurativo ele vai pagar o dano que ele causou vai trabalhar vai estudar tudo sob uma forma de um controle rigoroso eu tenho um exemplo doutor Marco pena que eu tenho um exemplo de Caxias do Sul em que dois jovens trabalhavam num restaurante ao final do dia não depois do um restaurante normalmente fecha o caixa ali no meio dia depois do meio dia e quando o dono estava levando uma lote eles assaltaram o próprio patrão foram inicialmente internados na fase em Caxias do Sul e depois se montou um círculo restaurativo eles pagaram e era algo em torno de 15 mil reais pagaram ressarciram a vítima do prejuízo continuaram trabalhando em outro lugar um continuou trabalhando no mesmo lugar foi estudar enfim é um caso assim bem emblemático e é paradigma e os dois hoje estariam ficariam no máximo dois anos na fase foram trabalhar a vítima saiu satisfeita porque recuperou o dano que eles causaram a ele e é assim e nós já fizemos eu já fiz algumas experiências ainda que tacanha dentro de sala de audiência aqui aqui em Lajeado e perguntando para a vítima se ela se disporia e olha por incrível que pareça não fiz não fiz uma mediação penal porque entendi que ainda é muito cedo vamos deixar para os técnicos mas a vítima estava louca para conversar isso já acontece muito nos casos que eu tenho é mas olha eu não tenho dúvida de que nós teremos assim a vítima mas eu não me senti seguro não me senti seguro porque vamos deixar esta cultura isso eu fiz na área nem foi da área da infância de juventude foi na área foi na segunda vara criminal e olha dali poderia sair assim vai vai ser responsabilizado vai ser responsabilizado e vai ser responsabilizado e a própria vítima ela conhecendo aquela pessoa ela pode dar uma oportunidade social para ele não tenho dúvida doutor o senhor sabe eu vou comentar um caso que o senhor falou no caso espécie como condição de juízo eu falo como defensor o senhor sabe que há um tempo atrás veio uma vítima do homicídio no meu escritório para abonar a conduta da pessoa que teria sido o réu e eu cheguei eu disse eu não posso eu não posso de maneira alguma influenciar o senhor de nada né e resumindo a vítima teria sido foi ao contrário dos fatos se confirmou que a vítima disse e o réu e a vítima né se uniram para tentar ajudar a condição social da vítima não do réu e também agora então eu quero dizer que essa justiça mesmo que seja um crime capital coesão é coesão a gente vê que é isso harmonia harmonia paz social né e eu fiquei alijado como o senhor a gente fica tacanho porque na verdade eu estaria quase a cometer um crime porque eu não posso fazer essa indução direto para vítima doutor vou lhe trazer uma notícia histórica em Caxias do Sul houve um círculo de construção de paz entre um acusado de homicídio e a vítima e foi exitoso fizeram um termo de entendimento e foi para os autos e o Ministério Público se insurgiu e foi retirado foi pronunciado e esse termo de entendimento voltou na sessão do júri e o conselho de sentença aprovou o termo e acabou com o júri é óbvio o conselho de sentença homologou o termo de entendimento na presença do réu e da vítima dentro de um júri faz duas semanas vou ter que atrás desse processo que para mim me interessa em Caxias do Sul mas doutor tu vê como as coisas são interessantes claro a gente começa a ter experiência de coisas que eu não imaginava antes hoje me parece que as coisas são como vou dizer assim mais aceitáveis e concretas porque muitas vezes a gente vê no conflito do pena capital que a própria vítima sabe tirando as condições de culpabilidade sabe foi apenas um fato eu acho que eu posso aceitar com uma penalização não aquela imposta mas outra eu acho que estamos chegando a isso e depois assim a insatisfação é muito grande a insatisfação é cada vez mais crescente isso não é no Brasil ou no mundo a insatisfação é muito mais crescente com a forma tradicional de punição porque ela provoca mais violência mais vingança o sujeito sai dali e ele sai dali já pronto para outra para outra eu não tenho dúvida de que ou eu concedo uma liberdade provisória ou solto porque cumpriu a pena ele sai dali em menos de uma semana ele está aí com um revólver assaltando a mão armada a punição às vezes ela se faz necessária às vezes a segregação da sociedade mas essa segregação ela tem que ser qualificada ela tem que ser e a justiça restaurativa ela tem esse viés esse viés de restaurar as relações sociais e recuperar as pessoas doutor é uma satisfação sempre estar aqui no nosso programa e eu falando contigo toda vez que tu vem aqui eu aprendo tu exala sabedoria e muito mais que isso eu acho que tu é um visionário na área e falta para nós operadores de direito ter pessoas visionárias que vão buscar uma solução disso porque às vezes eu me confortava no íntimo com uma coisa que na verdade tu já está visionando e já está apregoando até na prática isso aí muito obrigado doutor Marco eu só diria o seguinte que eu tenho um compromisso muito grande e por isso que eu não me conformo em fazer o mesmo né nós continuarmos fazendo sempre as mesmas coisas e vendo elas dar errado nós temos que buscar e são alternativas que são praticadas né no mundo todo especialmente nesses países que eu mencionei Canadá, Austrália, Estados Unidos e a Europa toda né isso é um movimento internacional isso não é uma não nós nós estamos buscando né um pouquinho da das experiências adaptando nós somos um país de desigualdades sociais muito grandes mas vamos caminhando é isso que importa até o nosso próximo programa TV Informativa aqui o Vale se vê ae 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 Tchau.